Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Deixa o like, gente, não custa nada, não vai cair o dedo. Eu sempre falo porque é importante você deixar o seu like pro YouTube entregar mais os meus vídeos, né? Tá recomendado pra mais pessoas e é isso. Gente, hoje é quinta-feira, acabei de chegar da rua, vou mostrar pra vocês o que comprei. Pouquíssimas coisas, como vocês sabem, a gente tem que comprar coisas aqui diariamente. Aí, deixei minhas crias com esta pessoinha aqui, meu fazedor de coxinhas. E de pia também. Ah, é só de menina, né? Enfim, gente, aí ele fez a Jade dormir, Jade tá dormindo, por isso que eu tô falando baixo. Mas é isso, vou virar e vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Que isso, querida? Abacaxi, abacaxi, abacaxi. Bia tá aqui. Gente, pela primeira vez aqui em Londres, vaca! Que que você tem nessa cabeça sua? É boi, né? Gente, ele colocou água gelada nas minhas costas. Enfim. Primeira vez em um ano, gente, eu comprei abacaxi. Porque a Sofia falou pra me comprar. Eu falei, ah, não, Sofia, eu não sei escolher. Nem sei se tá bom esse, ó. Enfim. Aí foi ali, gente, ó, a gente vai fazer um hambúrguer pra nós agora. Peguei o de sempre, ó. Presunto, mussarela. Pão, que é o brioche. Vocês sabem que eu gosto deste. Refrigerante. Se você quer pão de grana também. Hambúrguer. Água. O que mais? Ah, mexerica que as minhas já estão chupando. E esse sabão aqui, gente, ó. Primeira vez que eu comprei ele. Mas ele é dois em um. Então compensa comprar assim, que ele é amaciante e sabão, sabe? Você põe uma cápsula dessa aqui na máquina e ela lava toda a sua roupa. Vem 19. Foi 3,60. E hoje não tinha só lasanha, bebê. Vou fazer um burger. Não tinha lasanha dele. Ó, gente, a Sofia foi comigo. Eu também tinha, Sofia? Você foi em três permercados? Fala, yes. Tomamos chuva, né, Sofia? Porque choveu do nada uma chuva, gente. Gente, parti aqui, ó. A Sofia gostou. Você comeu a partezinha dura, talvez, é isso? É a parte dura. A gente também, ó. Acordou. Mas é um pouquinho verde esse que a gente comprou. Eu quero mais, pai. Vou partir. Gente, quanto tempo eu não comia. Só me dá muita queimação, mas é bom. Cachorro? O outro já tá comendo pra ele acelerar. Foi bom? Hello, gente. Sexta-feira. Tô com essa cara aqui, gente. Acabei de acordar. E alguém também acabou de acordar, né, filha? Nossa, meus cabelos caindo, né? Gente, eu vou tomar um banho agora. Nossa, eu tô com meu cabelo sujo. Vou tomar um banho. Na verdade, eu não vou entrar no banheiro. Eu vou tomar um banho só com o cabelo assim, sabe? Porque aquela alergia na minha nuca tá atacada de novo. E, enfim, gente. Só passando a pomada pra poder dar uma aliviada. Mas eu tenho que parar de... Como é que fala? De deixar esse chuveiro... A água do chuveiro ter contato com a minha nuca. Porque fica ressecando a minha pele. Então, assim, não dá. E outra coisa, gente. A Jade, essa noite, teve muita febre. Nossa. Tive que dar remédio. Né, filha? Dei banho. Era uma hora da manhã pra ver se essa febre baixava. Aí abaixou, graças a Deus. Mas é muito ruim. E ela tá com um dentinho em cima querendo apontar. Querendo não. Já apontou. Um e dois embaixo querendo apontar também. Se eu não me engano é dois embaixo. Então, né? Tá vindo os dentinhos. Ui! Cadê a gente? Falha pro pessoal. Falha. Eu tô, tô, tô assim, gente. Esse dentinho tá me deixando muito juju. Ai, gente. Olha isso aqui. A bagunça que tá isso aqui. Dá oi, querida. Acordou agora também. Tá uma bagunça. As meninas cortaram o papel e tava brincando de papel, gente. Ó, brincando assim, ó. Tem base? Ó. Fazia as coisas de jeito, tá vendo? Eu falei, nosso Deus. Eu não gosto de papel picado, né? Mas... Ai, ai. Tem umas coisinhas pra fazer, ó. Baguncinhas, né, Jade? Mas vou lavar meu cabelo agora. Gente, cabelinho lavado. Ai, como é bom, né? Só que eu só lavei o cabelo mesmo, gente. Não, também vai dessa vez. Porque eu passei pomada, né? Gente, você encosta tanto. Vocês entendem? Enfim, eu tô passando essa pomada. É uma pomada que eles indicam passar só por sete dias. Pra vocês terem uma noção, não pode passar mais. Mas eu não passo assim sete dias, né? Eu passo um dia. E, tipo, depois de um bom tempo eu passo outro dia. Porque não é todo dia que tá assim, né? Mas o contato com essa água, gente, não tá dando bom. Não tá ajudando. Eu tenho três descabeladinhas. Olha aqui. Três descabeladinhas. O que vocês estão fazendo? Descabeladinhas? Gente, já tomei o meu banho. Falha. Já tomei o meu banho. Gente, agora já tá a tarde. Uma horinha da tarde. Nossa, gente. Eu futuquei no meu nariz. Olha lá. Ficou vermelho. Falha. Oi. Oi. Quem é aquele? Gente, fez um cocôzinho. Por conta dos dentes, né? O cocôzinho tava bem mole. Aí eu dei banho. Né, filha? Fala. Papai. Quem é aquela? Fala. Papai. Então fala. Já, Di? Papai. Papai. Manda beijo. Cadê o dentinho? Oi, gente. Mostra o dentinho. Cadê o dentinho? Tá aí? Tá babando mais que tudo essa menina. Tchau. Dá tchau. 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 Beijo. Beijo. Olha que linda, gente. Mandando um beijo pra vocês. Beijo. Abraço, mamãe. Abraço. Abraço. Abraço agora. Abraço. Menina. Eu amo. Eu amo demais. Aqui, gente. Tenta que ela é carinhosa. Linda. Tá. Ó, gente. Tá fazendo um arrozinho. Tá quase pronto. Fazendo um hambúrguer. Gente. Três horinhas da tarde. Olha esse cabelo. Eu ia. Na verdade, gente. Eu lavei pra secar. Mas na correria eu não sequei. Enfim. Tô indo ali no mercado com as meninas. Tô indo ali no mercado com as meninas. Deixa eu. Mas tá bom. Tô tão ruim assim, não. Enfim, gente. Ó, vocês tão vendo que eu tô de outra blusa, né? Gente, vocês... Eu tô de outra blusa. Vocês vão parar de brigar aqui, olha. Ela tava pegando a menina. Eu tô de outra blusa. Você não tem que bater na sua irmã, Sofia. Você sabe. Tem. Enfim. Coloca a sua roupa, a sua calça e a sua blusa do Lido Esti. Tá. Gente. Filha, por favor, largue ela. Gente. Olha, você sabe. Cadê? Pode colocar um sapato mais de boinha. Cadê minha blusa? Ou aquele rosa mesmo. A blusa você vai com essa, Sofia. Eu só quero que você põe essa calça. Gente, finalmente... Você não falou que eu ia com a blusa do Esti. Você vai. Você pôs a calça. Tá vendo, gente? Eu não consigo, não, falar. Sofia, pode ir. Não vai surjar, não. É só você saber cuidar. Essa blusinha aqui é o moletom que eu trouxe até do Brasil. Eu comprei lá. E é muito de boa, gente. Porque tá 15 graus. Tá um sol maravilhoso. Olha isso aqui. Vocês vão ver um pouquinho da minha janela. Ou não, né? Vou virar a câmera. Mas se eu ficar aqui, vocês vão ver já na minha cara. Que mostra tudo, gente. Esse solzinho maravilhoso. Né, Jade? Então, todo mundo tá de roupinha assim, ó. Moletãozinho. Porque tá de boa. Ó, gente. Vou disfarçar porque eu tenho um homem ali. Mas, ó, gente. Tá um sol. Maravilhoso. Gente, ela tá estranhando o sapatinho, ó. Quem pôs um sapatinho no pezinho? Abaixa essas carças, menina. Ai, ai. Ih, cadê o sapato? Que linda! Tem que pentear o cabelo das meninas. Que elas ficam tão invocadas no celular, gente, que... Esquece. E eu na correria, né? E eu na correria nem peguei pra pentear. Vou pentear o cabelinho delas agora. Aconteceu um pequeno acidente lá na rua, ó. A Bia machucou. Olha aqui na mamãe. Calma, tá? A Jade fica preocupada com ela que tá olhando. Vou passar um antisséptico na sua perna. E a gente põe um band-aid, ok? Sofie, o que você tá fazendo aí? Tô colando meu TikTok. Nossa. Enfim, gente. Acontece, né? Caiu, não tava prestando atenção. Eu vou passar esse aqui, ó. Que é um antisséptico. E vou pôr um band-aid. Na verdade, eu tenho que achar um band-aid aqui nesse estranho. E... E vou colocar. Ainda bem que falei pra ela, se ela tivesse sem calça... Porque tá um dia o quê? Calor. Se ela tivesse sem calça, iria ser pior, né? Ah, aquela de short. Se tivesse de short, tinha esfolado muito mais. Gente, tô procurando um band-aid pra me colocar no joelho dela. A Beatriz, ela é desse jeito. Ela não para de chorar enquanto ela não... Ela não é muito forte pra dor, sabe? Ih, gente. Eu acho que eu usei meus band-aid de tudo. Sofinha, você sabe onde tem band-aid? Não. Será que eu usei tudo? Dá, mamãe. Hoje vai ser aqui que eu vou mostrar, gente. Porque a Jade tá me ajudando. E a casa tá uma zona. Ó, pãozinho, refri. O que você vai pegar aí pra mamãe agora? Micilica, pega pra mamãe. Outro refri. Arroz. Ó. Que mais, gente? Esse aqui você não pode pegar, não. Porque é vidro. Ó, chocolate. Gente, isso aqui vai igual água aqui em casa. Nós vamos no torrezinho. Que mais, gente? Vou pegar a fruta que ela mais ama. Ó, peguei óleo também com o meu cabô. E eu amo essa fruta, gente. Porque eu falei de vocês que eu amo, né? Minha hectare. Eu vou dar parte 1 agora pra Jade, que ela também ama, né, Jade? É boinha? É boinha? E foi só. Ah, na verdade eu peguei dois finis com as meninas. Ó, deu R$19,79. Peguei dois finis. Acho que é só. Que eu não mostrei que foi isso. Né, piquei, Jade? Ah, não. Não foi, não. Cadê? Cadê? Eu tô aqui, gente. Tá faltando alguma coisa. Foi a fralda dela, ó. Só, gente, que eu comprei essa aqui. Número 5. A dela é 4. Então eu não sei se vai servir. Mas só tinha essas, ó. Ó, a que ela usa é essa aqui, ó. 4 mais. E essa é a 5, né? Eu acho que isso aqui, ó, 24. Será que é 24 meses? Deve que é, né? Não sei. Enfim. Vou usar essa. Essa aqui vem 40. A número 4 vem, acho que 44. Uma coisa assim. Vamos ver se vai servir. E outra coisa que eu esqueci de mostrar é o frango. As meninas foi tirando os trenhos antes de eu mostrar. Gente, finalmente, ó. Tudo limpinho. Nem creio. Agora são quase 7 horas. Terminei. Aqui também já tá limpinho. Deixei só esses negocinho aqui. Tem que tirar aquelas roupas dali. Tem gente mexendo no meu forno. Essas férias tá sendo bem aproveitada, viu? Te contar, hein? Seu filho? Gente, olha que dia mais lindo. Postei lá no Instagram e história agora. Olha que lindo que tá esse dia. E agora escurece mais tarde, né? Olha só. Quase 7. Gente, coloquei esse espelho aqui. Esse espelho nem é nosso, gente. É do amigo do Renato, que nunca mais pegou o espelho com nós. Aí eu coloquei ele aqui, ó. Dessa forma aí, tão vendo? E coloquei... Tô mostrando a minha bagunça do borda-roupa. Gente, relevem, tá? Esse aí eu coloquei porque eu fui limpar a casa um dia e tirei tudo o shampoo. Mas, enfim, gente. Sortei o cabelinho aqui. Achei que tinha ficado muito ruim, gente. Mas não ficou muito ruim, não. Pra quem não secou. Enfim, gente. Não fiz mais nada. Fiquei só de boa. Tentando fazer a jade de mim pra me arrumar a casa. Mas as meninas não ficavam caladas. Enfim, foi tenso. Mas deu certo, arrumei a casa. Agora tô fazendo janta já. E vou correr agora pra finalizar esse vídeo pra vocês. E editar. Na verdade, foi... Cavalo! Ai, gente. Eu tenho, assim... Eu tô tendo que ter muita paciência esses dias. Porque meu marido anda muito temoso. Anda me assustando muito. Agora pra aqui eu não sei. Enfim. A Jade tá querendo só o colo. Eu falei, fica com ela pra finalizar meu vídeo. E é isso, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Fiquem com Deus. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui.